Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem vindos no canal bom pessoal hoje eu trago aqui para vocês como identificar essas moedas aí que vale oito mil reais cada uma 2007 2008 será que você tem elas e essas moedas estão aí circulando oito mil valor de catálogo até difícil de acreditar esse valor né mas é um uma referência aí das duas moedas aí de 50 centavos o ano é 2007 com uma tiragem de 130 milhões e 32 mil moedas 2008 tem uma tiragem de 290 milhões e oitenta e cinco mil moedas é para se duvidar quem tem a moeda que essa moeda aqui é muito difícil ela existe porque os catálogos dizem que sim mas vamos ver se você tem ela já ouviu falar quem tem mas antes você que não não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para você não perder essas dicas que o canal traz todos os dias durante oito anos aí a gente tá prestando serviço aí né dentro da do colecionismo e da numismática então você que gosta do canal aí deixa um like compartilha os vídeos do canal faça uma viagem no canal tem mais de dois mil vídeos falando em moedas e cédulas bom 2007 2008 no valor de oito mil reais será que você tem assim essa anomalia bom era normal pessoal não vale mais do que 50 centavos o que a gente mostra no canal que há um outro valor no seu valor de face que são moedas que têm erros e anomalias é claro que eu tenho que falar em erros e anomalias mostrar moeda ou mostrar no catálogo essa moeda existe então como identificar essa moeda é muito simples já vou mostrar para vocês aqui no catálogo e se você tipo tem alguém aí que tem essa moeda você digita aí nos comentários aí se você já ouviu eu sempre faço o o vídeo dessa moeda até agora não apareceu ninguém que tem ela é fez um temos que fala que tem mas é é feio que eu acho né que é uma moeda bem difícil mesmo a 2007 trouxe dois reversos bifacial 2008 também o que seria ó é bifacial com dois reversos reverso é o valor de face então você pega a moeda assim ó dá um giro não vai vir um barão vai vir outro valor de face então é dois valores de face nos dois lados quatro mil reais uma moeda dessa e essa moeda aí todo mundo tem a chance de pegar no comércio e a mesma coisa que a 2008 né só essa que não tem não tem data né que é o dois barão que é quatro mil também deixa eu ver aqui quatro mil reais ó então se você tem ah eu tenho ou eu conheço quem tem bom eu posso estar falando aqui mas é será que a moeda que que nem por exemplo ó moeda cunhada com dois reversos dois inversos de 2007 com rotação invertida foto da própria moeda bifacial verificar se não há emendas no disco que evidencie ser uma adulteração eu acho que tudo que tem valor alguém vai tentar imitar para poder ganhar dinheiro em cima então tem que ficar esperto nisso aqui né nessa aqui ó verificar se não há emendas não é emendas eu já li errado emendas é emendas acho que todo mundo fala errado aqui né emendas então é emendas no disco que evidencie ser uma adulteração isso aí tem que ficar esperto que com certeza alguém vai querer lucrar com esse com essas moedas de valor aí então tem que ficar esperto aí na moeda aí pra não cair numa fria então tá aí pessoal mais uma dica aí muito obrigado pela atenção pela visita que deus abençoe cada um de vocês e até os próximos vídeos valeu e aí e aí